Olá pessoal, eu sou Anitta Um, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho desse mês agora que estou fazendo, e aproveitando o barbante. Então, tinha umas mostras de barbante ali, aí eu peguei e tinha sobrado bastante, né? Então, estou fazendo esses tapetes aí aqui, ó, para você ver. Essa daqui, essa preta com branco, é a Marroco. Ela é a Marroco, essa daqui. Essa daqui é de cone, né? Esses daqui pequenininhos são os... Eles foram feitos com um metro de comprimento, né? E já esse rosa aqui eu fiz com um metro e meio. E esse outro aqui da Marroco, mesclado preto com branco, vou fazer com um metro e meio também, tá? Então, esse aqui é para iniciante, para vocês fazerem aí agora para o Natal. Ó, o começo, né? Mostrar aqui para vocês o começo, ó. Vocês fazem as correntinhas, essas argolinhas você faz depois. Você faz esse do meio aqui, ó. Você faz esse aqui, ó. Primeiro a correntinha, né? Faz a correntinha, depois continua fazendo o comprimento que você quiser, ó. São três pontos altos, pulo um ponto, três pontos altos, pulo dois pontos, um ponto alto, né? E vai pulando e vai fazendo, tá? Esse daqui, ó, são bonitinhos também. Esse daqui eu rematei com uma sobra que eu tinha branco ali também. Ele é feito a correntinha, você faz a correntinha, a largura que você quiser, né, ó. A largura que você quiser, porque as meninas estão reclamando, que eu não mostro o final do tapete, né? Eu não mostro o final do bordado. Mas isso aqui, depois você passa a correntinha aqui, ó. Tá vendo? Essa correntinha é por último. Você faz primeiro esse aqui, ó. Você faz essa corrente aqui, daí você preenche cada ponto um ponto alto. A largura que você quiser, tá? Até o final. Aí, depois que você sobe fazendo essas carreirinhas, ó. O começo eu fiz com três pontos altos, né? Aí, faz com quatro no meio. São pontos altos também, um ponto alto, quatro pontos altos, um ponto alto, quatro pontos altos, um ponto alto, quatro pontos altos. E assim por diante. E vocês fazerem o tapete, tá? Ele fica bem bonito depois de pronto. Ó a ponta dele aqui, ó. Né? Então, ele deu com, ó. Ó o comprimento dele. Ele deu com um metro, né? Um metro aqui. Aí, vocês fazem aí. Esse é o meu trabalho do mês, que sobrou muito barbante aqui. Então, a gente tem que reaproveitar pra fazer os tapetes. Ó. Esse aqui também, olha que bonito que ficou. Ele é com um metro também, ó. Rematado com o branco, né? Aqui tem o branco aqui, ó. Que eu fiz o branco. Aí, vocês fazem a mesma coisa. Faz a correntinha aqui, ó. A correntinha são. Aí, depois vocês sobem. Faz o primeiro ponto alto. E depois, vocês sobem. Se quiser com dois, faz com dois. Depois, você pula um, faz um. Depois, você pula, faz quatro. E assim por diante. Esse daqui já vem com essa cor mesmo aqui, tá? Pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Agora, pra final de ano, né? Então, vocês tem que fazer. Esse aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Ó. Ponto alto aqui, ó. Esse aqui é o ponto alto. Agulha. Agulha pra barbante. Essa aqui é três. Ela é 3.5. Mas, se você não tivesse, pode fazer com o que você tiver aí, tá? Ó. 3.5, tá? Pra vocês fazerem. O tapetinho de vocês aí, agora, pro final do ano. Né? Vai chegar as visitas, aí vocês fazem. Faz pro banheiro, faz pra geladeira, faz pra, né? Papia, o armário. Onde vocês desejam, vocês fazem, tá? Essa aqui é a minha produção que eu tô fazendo agora, desse mês agora. Então, tem que aproveitar, aproveitar esses material que estão guardados aí. Né? E não pode deixar esses material ficarem sobrando. Isso, né? Fica dinheiro empatado. Então, você tem que fazer alguma coisa. Se você achar encomenda, você faz encomenda. Se você não achar, você faz pra casa. Né? Aí, fica muito bonito, ó. Ó que lindo que ficou. Né? Esse aqui é o final também, ó. Ó o final dele. Aí, eu fiz com o... O dicone. Desse aqui, mas com o branco. O barbante de algodão branco, tá? E esses outro mescrado. O rosa também eu fiz com esse de algodão branco, também. Né? Tudo são sobra. Tudo são sobra. Isso aqui é sobra também, né? Esse cor de rosa aqui. Deu um metro e meio. Então, gastou um... Um e meio de barbante. Um e meio. Né? Da sobrou ainda esse aqui. E esses outros aqui, ó. Pra vocês verem aí. Né? Então, isso aqui vocês tem que, né? Fazer porque é muito... Muito útil. É uma terapia também, né? Ó. Tudo simplinho. É pra iniciante. Que é tudo simplinho, ó. O comecinho da corrente, você faz o... A largura que você quiser. Você faz o comprimento que você quiser, tá? Vocês aí escolhem a largura, a altura, né? Quanto vocês vai fazer, tá bom? Aí, ó. Se vocês gostar desse conteúdo... Dá um like pra mim. Inscreve no canal. Dá um gostei aí pra mim. Inscreve no canal. Compartilha com as amigas e as amigas. Diz que lá no sininho pra todas as notificações. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. E vamos fazer os tapetes. Vamos aproveitar os materiais que tá guardado, tá? Aí, ó. Tudo que vocês tiverem... Folhinha, fogo... Barbante, vocês fazem... Né? Tem sobra aí. Vocês emendam. Faz colorido. Fica muito bonito. Tá? Ó. Olha que bonito que fica. Né? E muito simplinho também, ó. Ó. Facinho pra você fazer, ó. Né? Depois esses de fora, assim, em volta, é o remato, tá? É o remato que você faz. Olha aí, ó. Qualquer pessoa pode fazer, tá? Faz a correntinha primeiro. O comprimento que vocês querem. Né? Aí depois vocês faz... Vocês começam a trançar o tapete. Olha aí, ó. Tudo simplinho. Não tem, né? Como errar, ó. Tudo facinho, ó. Tudo o mesmo modelinho. Né? Tudo o mesmo modelinho que é pra vocês fazerem. Depois aí que vocês pegam a prática, vocês fazem, ó. Né? De outros modelos, né? Aí trabalham outros modelos. Mas vai fazendo esse daí, ó. Fica bonito também, ó. Tudo que é de crochê, de barbante, crochê é bonito. Né? Pra vocês fazerem. Aí quando vocês verem o comprimento que deu, que vocês gostaram, vocês... Aí vocês finalizam e... E pegam e fazem os biquinhos em volta. Os biquinhos também é facinho, ó. Os biquinhos aí, ó. Três. E aí pode fazer inteiro aqui, ó. E depois faz aquela correntinha ali pro remate, né? Então fica muito bonito. Vocês fazerem aí. E é baratinho também, ó. Barroca aqui é bem barato também. O cone é barato também. Então, com o cone você... Dependendo do tamanho do tapete, você vai fazer... Esse aqui, cor de rosa, gastei um e meio, né? Esses outros pequenininhos são sobra. Então é um metro cada um. Né? Pra vocês fazerem. É bem prático pra fazer. Ele tá aqui, mas ele tá dobrado, tá? Virem aqui, ó. Pra vocês verem, ó. O tamanho dele aqui, ó. Opa. Olha o tamanho dele. E esse aqui fica muito, ó. Esse aqui, ele tá dobrado, ó. Tenta dobrado aqui. Aí vocês fazem aí, ó. E aí são baratinho, né? Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos fazer o tapete, né? Esse aqui é o meu trabalho do mês. Eu vou fazer até acabar tudo com essa sobra de barbante. Né? Que eu tiver aqui, eu vou fazer. Tá? Faz aí, ó. Tudo se imprime aí. E aí, ó.